Eu vou compartilhar com você, nesse vídeo, uma profecia que eu fiz e que se concretizou muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu incentivo, né, de vez por outra você fazer isso, mas mostrando esse exemplo aqui, pode ser que fique mais claro pra você o porquê que é importante e como que você realmente tem o poder, na forma mais literal possível, você tem o poder de criar o seu futuro. Vamos lá, deixa eu te explicar. Você provavelmente sabe, se você acompanha aqui há algum tempo, que recentemente eu adquiri a franquia de uma empresa americana chamada Builderall, né, isso foi em novembro do mês passado, do ano passado, né, novembro do ano passado. Aí o que aconteceu? Só pra você entender o contexto, né, o primeiro, o fato de eu ter adquirido essa franquia. Há algum tempo, eu pensava em como ter um negócio que fosse um modelo de recorrência, tá, tem uma pessoa que eu acompanho muito, né, no Instagram, que é o Geração de Valor, né, do Flávio Augusto, é excelente, excelente, e é um, enfim, um dos empresários mais bem-cedidos do Brasil, e uma das coisas que ele fala bastante é isso, modelo de recorrência. Então, ele tem uma escola de inglês, ele tem um outro portal de conteúdo, tudo, tudo no modelo de recorrência, né, o que que é isso? Quando a pessoa compra uma coisa uma vez e ela paga ali constantemente. Então, a internet, por exemplo, é um serviço de recorrência, né, você paga mensalmente ali a internet, o Netflix, se você tiver, enfim. E, do nada, do nada, por coincidência, apareceu pra mim essa oportunidade, né, o Eric Salgado, que é o dono da Builderol, eu já conheci ele há mais de cinco anos, mas já tinha muito e muito tempo que eu nem vi a cara dele, e do nada ele apareceu pra mim em um anúncio e tal, acho que nem, na verdade, não foi em anúncio, né, no Facebook apareceu lá, enfim, e eu assisti uma coisa que ele fez e, cara, aquilo eu falei, é isso, é isso. No início eu fiquei um pouco, assim, reticente, né, porque tinha um investimento inicial e tal, falei, será que é isso mesmo? Deixa eu valiar aquilo direitinho e tal. Beleza, até que eu decidi, não, é isso, vou fazer aqui o investimento. Aí entra a parte aqui da profecia. Depois que eu fiz o investimento inicial pra adquirir a franquia, eu disse exatamente assim, olha, eu vou ser o maior vendedor do Brasil da Builderol. Eu vou ser o maior vendedor do Brasil. Então, o que a Builderol faz? Ela é uma plataforma de margem digital, né, pra praticamente qualquer empresa precisa hoje em dia de divulgar seus negócios através da internet, ela precisa de ferramentas pra isso. Então, a Builderol é uma plataforma que supre essa necessidade, ela tem diversas ferramentas pra ajudar empreendedores, né, especialmente pequenos empreendedores a venderem mais. Mas, eu falei, olha, eu vou vender isso aqui e eu vou ser o maior do Brasil, o maior vendedor do Brasil nisso aqui. Eu falei isso logo depois de adquirir a franquia. E aí, o que que aconteceu? Eu vou, inclusive, colocar aqui na tela pra você ver. Eu recebi dia 5 desse mês agora, de janeiro, um bônus, né, um bônus da Builderol por ter sido o maior vendedor do mês. Aí, você pode ver aí, tá em inglês, né, tá em inglês, mas a tradução aí basicamente é que esse é um bônus por ter sido o maior vendedor do mês de outubro, né, tá aí outubro, né. Só que foi do mês de novembro, porque eles calculam, acho que do dia 20 de outubro até o dia 20 de novembro, mas eles consideram o primeiro mês. Então, tá falando aí outubro, mas foi no mês de novembro. Então, e aí, eu recebi esse valor aí de mil dólares como um bônus, né, uma compensação por ter sido o que mais vendeu. Então, isso também comprova aquilo que a gente conversa aqui, né. O que tem, mais será dado. O que mais vendeu, recebe mais ainda. Então, comprova o que a gente já conversa aqui. Então, olha só que louco. Em um mês, em um mês, eu falei, isso vai acontecer, eu vou ser isso, o maior vendedor. E aí, no caso, essa bonificação é a nível mundial, tá. Então, não só no Brasil. É a Builderola muito mais forte nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, contando a nível mundial, no mês todo de novembro, eu fui o que mais vendi. Pode ser que tenha sido também no mês de dezembro, não sei, porque o fechamento, acho que ele leva um mês para eles fecharem tudo direitinho. Então, a gente está no mês de janeiro ainda. Isso não foi fechado. Mas, o que eu quero é mostrar aqui para você, na prática, é como que você tem o poder de criar o seu futuro, se você ousar profetizar. O problema é que muitos não ousam, não falam, é, eu vou fazer isso, eu vou ser isso. Sabe, eu, exemplo, né, ah, você é um corretor de imóveis, eu vou vender dois apartamentos nesse mês. É isso. Simples assim, ah, você é um vendedor de carros, eu vou vender cinco carros esse mês. Eu vou vender tantos planos de saúde, eu vou passar no concurso tal, eu vou. Não é, eu quero, eu gostaria, seria bom, eu vou. Eu vou. Essa frase aqui, olha, sucesso é uma decisão. É isso. Quando fala, eu vou, decidindo. Decidindo. Decidiu, vai acontecer. De alguma forma, sua mente vai te mostrar o como disso acontecer. Ouse profetizar. Ouse profetizar. E agora eu quero te fazer duas perguntas. Primeira, você acredita que ter a minha ajuda pra contribuir com você, pra acompanhar você durante um ano, pra, enfim, você chegar onde você quer, pode ser que você nem saiba onde você quer chegar ainda, mas, enfim, pra você crescer na vida, você acha que isso facilitaria alguma coisa? Você acha que sim ou não? Segunda pergunta, você acha que você está com pessoas que tenham esse objetivo, o objetivo de crescer, de voar alto, você acha que facilitaria você de alcançar os seus objetivos? Sim ou não? Eu acredito, né, que é bem possível que você tenha respondido sim. E se você respondeu sim, clica no link que está aqui abaixo pra você conhecer o Águias Club, que é o meu grupo de mentoria, onde eu vou estar acompanhando um grupo de pessoas durante todo esse ano de 2020 pra ajudar você a ter resultados extraordinários, independente do que sejam resultados extraordinários pra você. Clica no link aqui, vai ficar aberto as inscrições por pouquíssimo tempo, tá? Então, clica aqui pra você ver lá como que vai funcionar. Fez sentido aqui a nossa conversa sobre essa questão da profecia. Tem algo que você já profetizou alguma vez, assim, que aconteceu? Ou se não, faça uma profecia aqui agora. Coloque aqui agora uma coisa. Eu vou fazer isso. Pra eu entender, realmente, o primeiro, quais são os seus objetivos. E pra você fazer um compromisso público também, né? Quando você faz isso, você tende a realmente cumprir aquilo que você está falando que vai fazer. Beleza? Então, deixe um comentário aqui e dá um like também no vídeo. Se fizer sentido pra você entender melhor como funciona o Águias, clica no link que está aqui na descrição. É isso. Abraço. Até o próximo vídeo.